Agora a gente vai ter uma live com a Maria Juliana, que, como já dito, é professora de música da UFC, e juntamente com a Joana Knob, que é compositora de canções e trilhas. O tema da nossa live vai ser Na trilha de casa, o processo de criação de trilhas sonoras em home studio. Ah, estava com o microfone desligado, que coisa! Boa noite, queridas! Boa noite! Boa noite, Joana, boa noite, Ricardo, boa noite, Saulo, que está nos bastidores, nos trazendo essa oportunidade de também estar no YouTube do Mau, que a gente está agora, nesse momento, pelo Instagram do Icanto, e também aqui no YouTube do Mau. E o Museu de Arte da UFC tem sido esse espaço que, durante anos, acolhe todas as formas de arte. E, para nós, é uma alegria poder acessá-lo. E a nossa querida convidada, Joana Knob, que vai falar para a gente sobre trilha sonora. Ela que é compositora, canta-autora, esteve presente em muitas movimentações e similaridades na música, através de projetos sonoras, do qual ela foi curadora, Bom Tempo, que tem uma obra que você pode escutar no Spotify, nas plataformas digitais. É uma compositora muito especial, muito inspirada. E hoje ela vai falar para a gente desse lado da compositora de trilha sonora, né? E como tem sido fazer isso de casa, né? A partir desse ambiente tão íntimo. E, na verdade, antes mesmo da pandemia, eu acho que Joana já tinha essa pegada de fazer as trilhas, muito do trabalho delas, na própria casa, né? E eu acho que muita gente tem acordado para isso, para essa possibilidade de trazer a música para o seu dia a dia e com as coisas do dia a dia, com o que a gente tem de componente eletrônico, usar criatividade em música. Acho que muita gente tem despertado depois da pandemia. Mas, na verdade, há alguns fazedores, algumas fazedoras de música já estão nessa labuta de fazer com o que tem há algum tempo. E Joana vai falar um pouco, né? Sobre isso e outras coisas para vocês. Obrigada, Jo. Saúde aí o nosso público. E se quiser já falar um pouquinho da tua história e como foi que você chegou até a trilha sonora, né? Como foi que ela te achou? Que bom estar aqui. Eu agradeço demais o convite, a equipe, e parabenizo também o pessoal que estava apresentando, mesmo que online e assincrônico, né? No sarau. Muito bonito o trabalho. É uma construção bonita de ver, assim. O canto popular no Brasil ainda está engatinhando, assim, né? Em termos de espaço nas universidades. Então, que maravilha que existe essa iniciativa de vocês que cresça cada vez mais. Então, eu comecei como cantora, né? Minha carreira artística, musical. Eu sempre tive duas facetas, assim, desde criança. Cantora e dançarina. E eu nunca conciliava as duas coisas. Nunca conseguia fazer, encontrar essas duas coisas. No palco, cantando, eu ficava muito sem saber o que fazer com o meu corpo, com as minhas mãos, com a minha face. E na dança, eu ficava muda. Se me pedissem para usar a voz no espetáculo de dança, eu travava. Então, eu fui buscar no teatro uma maneira de juntar as coisas, né? E aí, acabei encontrando no teatro uma grande caixa de ferramentas, assim. O teatro é muita coisa junta numa coisa só. Ele pode ser filosofia, pode ser desenvolvimento pessoal, psicoterapia, e ao mesmo tempo tem a questão da dramaturgia, da história. Nossa, é tanta coisa, assim. E as linguagens todas integradas e se conectando e uma permeando a outra, uma influenciando a outra, né? A luz, o figurino, a cenografia, o design, tudo mais. E a música, né? E tudo isso condensado ali nos corpos dos atores. Então, isso foi a minha primeira entrada nesse universo, foi nessa busca artística pessoal. E aí, fui convidada a fazer a preparação vocal de atores, né? E nesse convite, acabei entrando para a cena e os exercícios que a gente propunha nos laboratórios de preparação vocal. Tem alguns que viraram cena também, e aí foi tudo se embolando. Então, nesse primeiro espetáculo, não existia uma trilha gravada, era tudo performado ao vivo, mas teve esse pensamento, né? Conjunto da sonoridade do espetáculo como um todo, assim, de como os atores produziam sons e como que isso reverberava na cena e como que os próprios elementos da cenografia também eram elementos de sons e ruídos e silêncios. Então, esse foi o meu primeiro pensar, assim, né? Sobre a sonoridade de uma cena que é bem diferente de quando a gente compõe como artista de canção, né? Como compositor de canção, que era o que eu vinha fazendo até então. É um serviço diferente que você presta. Quando você está compondo uma canção, você compõe o que vem do seu ser, ou da sua pesquisa pessoal, da sua necessidade de expressão e comunicação. E quando você compõe para uma obra que envolve outros elementos, outros profissionais e outros objetivos, a música está a serviço de outras questões, né? Não só da sua vontade. E aí, isso me fascinou muito, assim. Então, acho que seria esse o começo. Ju, você quer perguntar mais alguma coisa? Fiquei sozinha. Ai, não gostei de ficar sozinha na tela. Eu perdi meu cabelo aqui que eu estou morrendo de calor. Mas, né? Verão no Nordeste. Então, Joana, aí, através do teatro, chegou a trilha sonora, né? E nessa perspectiva também de se relacionar com esse novo enfoque, né? Não é a emoção da Joana. É o que ela precisa informar para aquela cena, para aquele momento artístico. Isso é muito legal. E aí, quando você começou a fazer trilha sonora para teatro, começaram a aparecer outras coisas, como interação com o cinema, ou alguma coisa da tua vida de compositora de canção foi impactada e começou a ficar diferente, discos, novas obras. Depois desse momento de envolvimento com o teatro, para onde que a trilha sonora te levou, né? Por que caminhos? Ah, sim. Depois dessa primeira experiência, né? Que foi mais dessa questão de desenho de som e concepção de som e dos atores para a cena, no próximo espetáculo da mesma companhia, que se chama Sociedade T, daqui de Natal, Rio Grande do Norte, eles me chamaram, de fato, para fazer uma trilha sonora. Então, era um espetáculo solo que o ator percebeu que ele não ia usar muito a voz, ele estava trabalhando numa interlinguagem, né? Entre dança, teatro, performance, e ele queria música. Então, a gente me dispus, assim, vamos então fazer essa experiência de criar a primeira trilha da minha vida gravada, né? E aí, como ele queria que fosse um espetáculo muito compacto em termos de equipe, para que ele pudesse circular com facilidade, a gente optou por fazer a trilha sonora gravada, para que ele pudesse ter só um técnico acionando o som. Mas a vinda dessa experiência de já ter trabalhado os sons produzidos ao vivo em cena, trouxeram esse lugar de processo de criação integrado ao processo de criação da obra. Então, isso, para mim, foi uma grande diferença, assim, de ver de dentro como o resultado fica outro, assim, quando um espetáculo é elaborado e depois disso alguém vem e cria uma trilha ou quando a trilha está sendo criada junto com o espetáculo. Você tem a capacidade de, a oportunidade de mergulhar muito mais dentro das nuances daquele conceito. E isso tudo é alimento subjetivo para a criação musical. Então, essa é outra questão interessante da trilha, da música, que você se inspira em lugares diversos, em textos, em imagens, em cores, e o diálogo muitas vezes com o pessoal que trabalha nessas outras linguagens, ele precisa ser mais, você precisa se abrir mais, para realmente entender o que se espera da música. Então, eu cheguei a ver, assim, ter situações do diretor me falar, eu queria um som mais vermelho para essa cena. e aí você tem que ir lá na sua experiência pessoal tentar entender que sons são esses que são vermelhos, dentro de todo aquele contexto que já está sendo construído ali. Então, exige da gente uma disponibilidade de acessar esses outros, esses outros recursos de criação, de associação. Ah, legal, Joana. legal, você contando e eu ficando aqui, imaginando. É interessante que a gente, por exemplo, nós temos, você veio da música e da dança, eu tive alguma experiência com dança, mas, meu ponto, realmente é a música, mas na música, não sei se você tem essa mesma impressão, às vezes, se o artista não for muito cuidadoso em querer, nem desejar estar em contato com outras vertentes, outras linguagens, ele acaba se fechando muito no mundinho da música, no mundo dos músicos. E a gente vê como essa expansão de criatividade se despertar para coisas inusitadas, esses momentos de inspiração, que, na verdade, muitas vezes também podem ser frutos de muito trabalho, de muita repetição, eles também se dão quando a gente encontra linguagens diferentes, perspectivas diferentes. E eu sinto que, em algumas áreas, por exemplo, o teatro, a dança, as artes visuais, as pessoas estão procurando sempre ter novas experiências, para que, eu quero dizer, experiências de vida mesmo, experiências de existência, para que isso informe a arte que eles fazem. E, às vezes, na música, a gente quer muita experiência musical, que não deixa de ser uma experiência de vida, mas aí chega aquele momento que você precisa de um arcabouço, isso que você falou, você tem que ir lá no seu repertório de vivência, seu repertório pessoal e buscar, meu Deus, o vermelho, buscar essa expressão, onde é que está? Está no sentimento? Está na interpretação? E aí, eu fico pensando, o quanto na música a gente ainda tem que avançar para o criativo, para o inusitado, porque a música tem esse caminho da criação, da novidade, mas também tem muito o caminho da adequação, né? A música é muito exigente, não é para qualquer um, porque o que acontece? Você precisa de um primor técnico muito alto, que exige de você muito tempo e muita disponibilidade para executar com primor o instrumento, a voz, então você tem essa exigência técnica, só que isso, muitas vezes, limita os músicos a achar que é só isso que constitui a arte, né? E a gente sabe que não, assim, os grandes gênios e gênias da música, eu acredito que a grande maioria tinha relações com poetas, né? Isso é bem comum na música popular brasileira, a gente vê essa relação com poetas, com artistas plásticos, com cinema, né? falando já mais recentemente, e mesmo na história da música mundial, a música sempre teve associada à alquimia, à ciência, estava tudo misturado ali, então Einstein tocava violino e tem, Leonardo da Vinci fazia cálculos estratosféricos e pintava daquele jeito, então é muita exigência ao mesmo tempo técnica e ao mesmo tempo de vivência, como tu diz, né? Tanto que tem aquela brincadeira no jazz, né? Quando alguém é muito virtuoso, a pessoa fala que não tem namorada, porque não faz mais nada da vida, só fica ali tocando e tem essa exigência realmente, né? Então, no meu caso, eu sempre fui essa pessoa que não consegue se dedicar inteiramente a uma coisa só, sempre busquei conexão de várias coisas e ao longo do tempo eu fui encontrando os lugares onde isso era útil, né? Então, eu não sou virtuosa em nenhum instrumento, mas eu dou uma manjadinha um pouquinho de vários e aí tenho que lidar às vezes com essas brincadeiras e essas críticas, né? Da comparação com o pato que não faz nada direito, faz várias coisas e não faz nada direito, mas tem situações em que é justamente ser esse indivíduo que faz as conexões, é justamente isso que é necessário e eu acho que trabalhar nesse campo da trilha é um pouco isso. É claro que existem profissionais diferentes, né? Você tem aqueles grandes mestres assim que compõem obras para orquestra maravilhosas, então o cara tem que saber, ou a mulher tem que saber muito de arranjo, de orquestração, tudo, mas tem compositores de trilha que contratam, fazem parceria com maestros para, olha, minha ideia é essa, minha melodia está aqui, meu tema é esse, vamos trabalhar no arranjo, então, é esse lugar também de, já que você não consegue dar conta sozinha de ser primorosa em tudo, você se abre para o trabalho em equipe e o teatro, a dança e o cinema, o audiovisual, eles são intrinsecamente trabalhos de equipe, é quase que impossível você fazer uma obra dessa sozinha, já a música não, você faz uma obra, apresenta, viaja, bota seu violão nas costas e vai, mesmo que você trabalhe assim, numa condição mínima de chegar você na rua e fazer isso, é possível fazer sozinho, mas se você já vai para um bar ou para um teatro, já tem equipe envolvida aí, tem o dono do bar, tem os garçons, tem a pessoa que vai filmar ou não, que vai divulgar, você já tem que se colocar nesse lugar de sair um pouco da caixinha do instrumento de ficar lá, só você é o instrumento e tem que se abrir para esses contatos. Ai, maravilhosa a sua fala. Joana, também, pessoal, esqueci de dizer, desculpa, que vocês podem perguntar coisas para a Joana aqui no site, no site, no chat do YouTube, que está aberto, o chat é ao vivo aqui no canal do Malte, e se também tiver perguntas no chat lá do Instagram do Icanto, eu peço para a Beatriz, por favor, colar aqui, que ela é quem está administrando lá a transmissão do Instagram do Icanto, e vocês podem perguntar coisas à Joana sobre trilha sonora, sobre essa coisa de carreira de compositora, canção, canta-autora, musicista, instrumentista, e compositora de trilha, e Joana, e como fica essa coisa de fazer em casa? Eu acho que agora, como falei no início, agora está pegando muito forte a maioria das pessoas, mas muita gente já fazia da casa o seu mundo, né? E aí me conta, você que já mexe com isso já faz algum tempo, não é por causa de pandemia, enfim, contem como é que foi isso, como é que foi descobrir que dava certo também, né? Fala aí para nós. O fazer em casa, na minha experiência pessoal, ele veio principalmente de um baixo orçamento, então a primeira trilha sonora que eu fiz, o pessoal tinha passado num edital, que era daqueles tipos de editais que são mais uma ajuda de custo para fazer acontecer do que de fato bancam, a obra, tudo que uma obra precisaria, então eles me falaram assim, olha, o orçamento que eu tenho é isso aqui, o que você consegue fazer com isso? E aí eu falei, bom, posso tentar gravar de casa e a gente vê. No primeiro projeto mesmo que foi para o teatro, que foi esse do solo, eu fui para um estúdio, então o que eu fiz? Eu tirei do meu cachê às horas do estúdio, mas eu deixei tudo preparado, tudo pensado, tudo bem organizado na minha cabeça para chegar em uma tarde de estúdio e gravar tudo, então essa foi a primeira experiência, e aí é isso, eu tive que tirar o dinheiro do estúdio do meu cachê, que era o que tinha previsto no edital. Já o segundo trabalho que eu fiz foi para um curta doc, que se chama A Parteira, até quem quiser seguir lá no Instagram A Parteira Filme, tem o link do YouTube para assistir o filme completo, e tem esses álbuns todos de trilha que estão nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Tidal, o que vocês preferirem. Mas aí, nesse segundo trabalho, eu pensei, bom, vou tentar fazer de casa, por quê? Porque o contexto, a temática do filme era sobre o parto humanizada, uma parteira do interior do Rio Grande do Norte e a vida dela, a experiência dela. E o parto em casa, eu pensei, bom, tudo a ver com a sonoridade de casa, vou parir a trilha sonora em casa também. Já passei, já tinha passado por essa experiência de parir em casa, né, minha primeira filha, então, eu pensei, vou trazer esse lugar. E aí, foi um risco que eu corri, porque poderia dar errado. Mas, a concepção sonora também, que eu fui conversando com a diretora e a gente foi acordando, era também uma concepção orgânica de utilizar mais a voz, de utilizar mais uma percussão, eu usei som de água no balde, então, não exigia tecnicamente um grande primor, assim, qual que é a principal dificuldade, né, desse caso? A microfonação e você encontrar uma forma de captar esse som com uma qualidade bacana, principalmente, sabendo que você está em casa, na época eu estava morando no centro de Recife, embaixo do meu prédio funcionava uma marcenaria, então, eu tinha alguns horários que eu podia gravar e muitas vezes eu tinha que interromper a gravação e fazer de novo, porque acontecia algum ruído na rua, alguém falava, então, tem toda essa dinâmica que você tem que ter muito mais flexibilidade, porque não está num ambiente controlado como de um estúdio, né, ao mesmo tempo que você não está num ambiente controlado, você não tem alimentação financeira de tempo, então, você pode tomar o tempo que você quiser, gravar na hora que você quiser e experimentar, então, nesse caso, eu experimentei os espaços da minha casa, na sala, era muito ampla, fazia muito revébio, fui para o quarto, botei colchão, botei almofada, né, você vai experimentando e hoje em dia no YouTube mesmo você encontra muitas dicas sobre como conseguir chegar num som bacana, eu tinha um microfone muito bom, então, isso me ajudou bastante, e a utilização do teclado sintetizador, né, os instrumentos sintetizadores e hoje os instrumentos virtuais que eles simulam o som de instrumentos acústicos, eles estão ficando cada vez melhores, a tecnologia está muito boa para isso, então, dependendo do equipamento que você tem, você consegue num tecladinho controlador simular até mesmo o ataque do arco de um violino, então, não é mais daquele som que a gente tinha alguns anos atrás de tecladinho cárcio que ficava horrível se você colocasse uma sanfona ou um violino mesmo, uma corda, né, porque eles não simulavam todas as nuances que estão presentes na performance do instrumento, hoje a tecnologia já está avançando muito nesse quesito, assim, de tornar a sonoridade muito próxima da real ou se não quase inconfundível, até assim, quem tem um ouvido muito bom consegue identificar, né, e às vezes identifica a diferença também pelo tipo de linha, por exemplo, uma linha melódica de saxofone tocada num teclado, o saxofonista vai perceber, isso aí não é um saxofone, porque não é fácil, não é tranquilo fazer essa linha melódica no saxofone, sabe, algumas nuances muito particulares, assim, mas é isso. O que mais? Que maravilha, Joana, mulher, eu estou cada vez mais prendendo esse moto de cabelo que o calor está grande aqui, aí eu fico dizendo a Sal, Sal, não tira da tela, que eu vou mexer no calor, mas, olha que coisa interessante, tem pergunta, eu já estava vendo, Sal, aqui no YouTube, eu estou acompanhando o YouTube pelo computador, tem uma pergunta da Ivna, Ivna é uma aluna do curso de música da UFC, que tem interesse, ela já tem me dito em trabalhar com trilha sonora, aí ela perguntou, como que eu encontro o trabalho para compor para trilhas sonoras, o Sal, o Sal colocou aí, e ela, com outra pergunta, explicou melhor a pergunta dela, a primeira, como que eu mostro o meu serviço para alguém que possa precisar, é como começar, no mundo das trilhas? Isso aí é interessante, porque vai dessa questão que a gente estava falando de você ter as vivências, e não só as vivências de apreciar as obras, mas principalmente isso, na sua cidade, você tem que estar ligada em quem são os diretores, se você está começando, quem está começando também, então no meu caso, quando eu conheci o grupo A Sociedade T, a maioria estava saindo da universidade, foi um grupo que se formou entre colegas da universidade, e então eles estavam abertos a essa experimentação, muitas vezes o que eu escuto, assim, que eu tenho assistido muitas palestras sobre o tema, internacionais, nacionais, e o que eu observo, sempre surge essa pergunta, né, como que eu começo a trabalhar com isso? E a resposta que eu sempre escuto é assim, começa a oferecer de graça, até os caras que estão lá em Hollywood falam isso, sabe, começa a oferecer de graça porque é a única maneira que você pode fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho, no meu caso eu dei muita sorte, porque eu já trabalhei sendo, comecei a trabalhar com isso sendo remunerada, mas eu fui muito pouco remunerada em relação ao tempo que eu disponibilizei para isso, porque também como você está começando e está aprendendo, você vai demorar muito mais do que um profissional experiente, então precisa ter esse ajuste aí, né, então nesse caso do teatro, no primeiro espetáculo, a gente recebeu pelo edital um cachetal e trabalhou o ano inteiro, então não era um salário, entendeu, e era ensaio três vezes por semana e todo mundo lá participando, então existe esse investimento, tanto de estudo, também porque a parte técnica demanda você conhecer várias coisas e é imensa a exigência técnica também dos equipamentos de gravação e que microfone usar e software e não sei o que, e também de você conseguir realmente colocar um trabalho no mundo, né, então para mim o que foi mais a confirmação assim desse, de que eu podia é aquela questão, né, ninguém vai te autorizar a fazer, ninguém vai dizer assim, você está apta para fazer, você tem que fazer e se autorizar, né, principalmente nós mulheres, já que quem perguntou foi a Yves, não é uma mulher, nós mulheres a gente precisa se autorizar, porque se for esperar que alguém diga, ah, você é competente, vai lá e faz, demora, então é isso, chegar e se jogar, é, acho que é isso, e, é, acho que é isso mesmo, se surge mais alguma coisa na cabeça, eu falo. Ah, respondeu muito bem a Ibna, e já tocou num assunto que eu queria que entrasse na nossa pauta, que é essa tua relação, Joana, eu sei que não é o tema de hoje, mas, se você quiser fazer um interface, né, para a gente ver se impacta ou não, o teu fazer, a tua vivência de compositora de trilha sonora, esse teu processo como mulher na música, e o quanto que você se dedicou a essa aglutinação de mulheres em torno da composição, em torno da, do fazer música, e andando por esse Brasil, eu conheci a Joana assim, ela articulando, produzindo o sonora, que é o ciclo de compositoras, né, levando de cidade em cidade, e isso no, costurando contatos, costurando conexões de uma maneira muito artesanal, ligando para cada um, falando com cada pessoa, aí voltando para a Ivna, assim, né, nada cai do céu, ela ia atrás de cada criatura, e aí, de repente, chegava na cidade sem conhecer ninguém, e ia descobrindo onde é que estavam as pessoas, no caso, era a época do sonora, era a época das mulheres, né, as mulheres. E aí, eu pergunto, Joana, tem alguma coisa específica de mulher na trilha sonora, tem muitas, tem poucas, dificuldades para esse público em específico, e se essa tua vivência, nessa articulação forte, aí, durante algum tempo da tua vida, né, que foi importante, em relação às mulheres compositoras, às mulheres criadoras, às mulheres musicistas, se isso também entra para o teu repertório, né, de, tá lá na gavetinha para, na hora de compor alguma coisa, você vai lá buscar. Eu lembrei agora de uma compositora que eu conheci lá em Recife, que é uma compositora de rap, e aí ela falou assim, ah, eu sou dessas que é onde a mulher não está, eu chuto a porta e entro. Então, eu acho que é um pouco isso, e também tem a questão de, quanto mais técnico e mais exigente a área, mais raro vai ser você encontrar mulheres, e tudo isso tem um contexto social muito forte, né, quem é mãe sabe, como é que você vai ser mãe que não recebe uma pensão justa, ou às vezes nem recebe pensão, né, ou se é casada, o companheiro te faz acumular muito mais funções, você ainda trabalha e tudo mais, como é que você vai se dedicar, né, a se aprimorar na sua atividade profissional? Então, isso é uma questão que eu vivenciei desde cedo, assim, em relacionamentos com músicos, que o cara ficava lá em casa o dia inteiro estudando a guitarrinha dele, e eu saía para trabalhar dando aula de canto, eu chegava em casa e ainda ouvia a reclamação de que não tinha ninguém para lavar a louça, né, então, assim, e a minha hora de estudo, né, e as minhas seis horas de estudo, aonde estão? Depois de ter filhos, aí, mesmo aqui, lascou, só que ao mesmo tempo, a gente, ao ter filho, no meu caso, foi isso, né, ao ter minha filha, eu percebi que é isso mesmo e que a gente tem que ter garra, né, tem que ter muita garra, e a criatividade que os hormônios trazem, assim, essa pulsão de vida, de saber que a sua vida não é mais essa coisa egocêntrica, de trabalho para mim e para satisfazer os meus desejos, é agora uma coisa mesmo de garantir aquela vida e uma boa vida, né, para as crianças, então, isso me fez ter essa cara de pau de ir atrás, de fazer as coisas e não ter medo, né, das portas na cara, então, isso que você falou, né, do Sonora surgiu em 2016 e é interessante porque esses movimentos das mulheres a gente vê surgindo em massa, assim, chega uma hora que todo mundo está sentindo as mesmas coisas e aí quando uma fala todo mundo concorda e aí a gente se junta, a gente conversa, a gente discute, a gente chora, a gente busca, né, as soluções juntas e o Sonora fez parte desse movimento que eu acho que foi social, assim, das mulheres começarem a perceber que era possível apreciar umas as outras, né, a questão da sororidade, então, nos primeiros shows do Sonora a gente via mulheres nas cidades que tinham compositoras na mesma cidade que não iam no show uma na outra pelo simples hábito de competir, né, que é imposto para a gente e aí quando a gente conseguiu fazer com que as mulheres estivessem juntas no mesmo lugar se olhando e percebendo as afinidades, percebendo as mesmas dificuldades, surgiram milhões de outras coisas, surgiram rodas de mulheres de livros publicados juntas, essa coisa do cinema, esse filme que eu participei a parteira, uma das prioridades da diretora era que a equipe fosse de mulheres, só teve, acho que, dois homens na equipe toda, todo mundo foi mulher e se as mulheres não sabiam fazer, elas tinham paciência de esperar a mulher aprender a fazer no processo, sabe, então isso foi um grande boom, assim, que gerou muita coisa e aí na, foi bem legal que eu conheci a Maria Juliana porque eu estava viajando muito para a João Pessoa fazendo shows por lá e falei, nossa, tem muita gente boa aqui, tem que rolar isso aqui, quem é que faz? Aí não tinha ninguém para fazer, então tá, vou fazer esse negócio e a gente fez, foram várias noites no primeiro ano, se não me engano, e era isso, eu ali na mesa de som com o conhecimento pouco que eu tinha, apanhando da mesa de som, o companheiro da Maria Juliana foi lá e salvou, mas uma presença masculina maravilhosa, né, porque estava lá junto para somar e foi muito legal, assim, ver as mulheres da cidade se olhando, se reconhecendo e dizendo, nossa, não sabia que você era boa, assim, e acho que isso é muito fortalecedor, agora, como eu falei no começo, quanto mais técnico for a profissão, parece que mais raro é encontrar mulheres, então, quando você vai para a música, você vê principalmente cantoras, as divas lá que só cantam e só interpretam, que é nada contra, maravilhoso, e é toda uma construção também para você chegar nisso com um primor, mas aí depois tem as compositoras que começaram a ter uma certa visibilidade agora, mas ainda tinha há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, essa comparação, ah, é uma Chico Buarque de saia, ah, é tão boa quanto um, sabe, assim, pô, a mulher é, né, aí tem a parte técnica, tem a parte da, da técnica de áudio, técnica de som, hold, que as mulheres já também sofriam muito assédio, né, nessa área, é, assédio moral, assédio de todos os tipos, também nos bastidores da, da produção, aí tem as produtoras, que aí você vê muitas produtoras de músicos homens, mas é o que que acaba acontecendo, a produtora do músico acaba assumindo aquele papel de mãezona, que vai levar a comidinha, que vai ver se o cara está bem, que vai ficar cuidando, sabe, assim, então é todo um, é com aquela coisa do macro e do micro, né, mesma coisa que acontece no social, acontece na, na nossa área de atuação de trabalho, e aí quando você vai para a trilha sonora, que é um universo mais técnico ainda, e gravação e estúdio, coisas assim, mais masculino é, então, existem hoje boas, grandes mulheres da trilha sonora, principalmente no mercado internacional, no Brasil, eu acho que a gente está começando a ter formação para isso só agora, assim, recentemente, então é difícil você ter profissionais, né, então são poucas as referências, eu tenho muitas referências de compositoras e cantoras e instrumentistas mulheres de canção, mas poucas referências de trilha sonora, a maioria dos grandes mestres são homens porque eles foram os caras que tiveram a oportunidade de se desenvolver, por enquanto. Por enquanto, Joana, que não, porque as mulheres estão aí, né, tentando recuperar esse tempo perdido que lhes foi tirado, né, a falta do incentivo, a falta da referência de ver outras mulheres, né, isso faz com que a mulherada não se reconheça nesses espaços, se reconheça em outros espaços mais tradicionalmente ocupados por mulheres. A Jordi Guedes comentou aqui no YouTube, é muita identificação com essa fala, que bom poder ouvir essa experiência. Jordi é uma articuladora de movimentos de mulheres na música, aqui em Fortaleza, e eu acho que foi tentando achar um lugar para você tocar daquela vez há um tempo, você veio à Fortaleza, que eu comecei, acho que foi nesse tempo, Jordi, que eu comecei a conversar contigo. O Jordi fez o sonoro também em Fortaleza. Foi engraçado que nessa minha visita à Fortaleza foi com, foi para um evento que estava tendo que a a companhia de teatro que eu fazia parte foi chamada para participar e aí eu fui como técnica de som, eu fazia a parte, ficava no backstage, não aparecia, mas eu ficava lá soltando as músicas do espetáculo e tinha um momento que eu fazia ruídos na guitarra, escondidinha ali nas coxias. E eu me lembro que nesse dia que a gente estava montando, fazendo a montagem do espetáculo e eu estava lá montando o som, botando os cabos e tal, tinha um senhorzinho lá que ele ficava o tempo todo me perguntando, querendo me dizer como que eram as coisas. E aí eu lembro que depois eu brincando, conversando com o pessoal da equipe, eu falei, nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que dizer para ele, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tive que dizer tantas vezes, eu sei o que eu estou fazendo que eu quase duvidei de mim mesma, e de fato é isso que acontece com a gente, a gente tem que cuidar para começar a não duvidar de si mesma, tanto que hoje é um assunto que se fala da síndrome da impostora, que aflige muito mais as mulheres do que os homens, que é tanta gente tentando te convencer de que você não vai conseguir fazer aquilo, que você quase se convence de que você não vai dirigir e tudo mais, todas as outras coisas. Legal, Jordi, que você está aqui. Pois é, outra coisa importantíssima que você falou, Jordi, eu falo Jordi, eu falei Jordi também, Joana, essa coisa assim de, aquela coisa mil vezes repetida e você começa a achar que é verdade. E é isso que muitas vezes aflige, a participação feminina em alguns espaços, é porque você fica sendo questionada nas mínimas coisas, não te dão o espaço devido, enfim, e aí essas coisas são incômodas, são realmente incômodas, você precisa estar à vontade para criar, você precisa estar bem para criar, e aí a mulher tem que desenvolver aquela resiliência que assim, ela precisa estar bem, mas se me atacar, eu vou atacar, ou então eu não vou deixar entrar. porque ela tem que criar nesse plano do poético, do criativo e do transcendente e ao mesmo tempo estar se defendendo. Então, é a cabeça a mil por hora, né? Essa fala é muito bem-vinda. E deixa eu ver mais... Sim, tem uma questão para falar que eu me lembrei, que aí partindo mais para o assunto mesmo, independente de quem está por trás, o que é que tem entre as pernas de quem está por trás ou qual a escolha afetiva e sexual de quem está por trás do trabalho, que eu espero que um dia isso seja irrelevante, é claro que hoje a gente precisa batalhar por muitas causas, mas eu realmente espero que um dia a gente não precise dizer com quem que a gente gosta de fazer sexo para ser aceito numa profissão, né? Assim, tipo, são duas coisas que não vão acontecer ao mesmo tempo, mas enquanto isso ainda é necessário, a gente precisa reforçar as identidades, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa de gravar em casa, né? Que você falou isso da pandemia e tudo, na pandemia até aconteceu uma coisa engraçada comigo, porque eu tinha pedido pela internet um microfone e esse microfone estava muito barato, muito por um site desses assim, sempre que ele era importado, né? Ele estava muito barato assim, e aí eu pedi antes da pandemia, porque eu já estava com essa ideia de trabalhar mais em casa, de começar a gravar minhas coisas e tal, e aí veio a pandemia, o correio deu aquele bug e o site não se responsabilizou pela entrega, a única sugestão que eles me davam era de cancelar o meu pedido, só que acontece que cancelei meu pedido e o microfone ficou três ou quatro vezes mais caro do que eu tinha comprado, então tipo, me dei muito mal, assim, porque aumentou muito o dólar com tudo, né? Que a gente está vivendo no Brasil e aumentou muito a procura de equipamentos para home studio, então quem já tinha alguma coisinha antes se deu bem e quem está tendo que comprar agora está tendo que batalhar um pouquinho, mas aí, durante a pandemia eu aproveitei, assim como acho que muita gente, né? Aproveitou para se aprimorar, fazer os cursos que queria fazer e tal, e foi aí que eu comecei a estudar o Ableton Live, que é um software que te permite tanto trabalhar com loops e sintetizadores e instrumentos virtuais ao vivo, como também gravar, né? E nesse mesmo momento que eu comecei a estudar esse software, estava rolando um desafio de produtores que começou em João Pessoa também, com o pessoal de João Pessoa que articulou e chamou uma galera do Brasil todo para fazer o desafio de 30 dias, 30 dias, 30 dias, né? Que está rolando todo ano, acho que desde 2019 que está rolando, e o desafio era em abril, do dia 1º ao dia 30, produzir uma música de um minuto, no mínimo, com um vídeo e postar no Instagram. E aí, aí eu me senti também, me autorizei a fazer isso, né? Eu fiz lá a aula do software online, produzir minha primeira musiquinha, achei legal, postei, ah, quer saber? Vou tentar. Já comecei meio atrasada, mas corri atrás. e aí eu comecei com um microfone muito bom que eu tinha, que foi esse que eu usei também para a trilha sonora do filme. E no meio do processo, sei lá, um palbite, esse microfone pifou. E eu fiquei assim, putz, e agora? Como é que eu vou gravar? O microfone pifou e o captador do meu violão pifou também. Aí eu, bom, é isso, né? Vou fazer com que eu tenha em casa. Então, teve uma faixa que eu gravei, várias faixas, eu gravei violão e flauta com o microfone do fone de ouvido do celular. E rolou, assim, claro, você dá uma camuflada, bota uns efeitos, não vai ficar aquele som maravilhoso, mas rolou. E uma dessas músicas que eu fiz assim, com o microfone de celular, gravando o violão captado no microfone de celular, virou a faixa de um game, de um jogo. então você vê que, assim, hoje em dia, até nos equipamentos que as pessoas utilizam em casa para apreciar a música, é possível você não precisar entregar uma qualidade primorosa de equipamentos. Você vai trabalhar para cinema, sim, né? Porque o cinema pressupõe que você vai assistir num mega som, então a qualidade sonora vai estar muito presente ou ausente ali, muito gritante. mas no nosso caso que a gente consome muito som, né? No computador, no celular, você também tem essa liberdade um pouquinho maior de lidar com essas limitações técnicas. Mas também falando isso, né? Ao mesmo tempo a gente tem essa liberdade e por outro lado é um risco muito grande de você produzir um trabalho que alguém vai escutar num som bom e vai perceber todas as falhas. Mas eu acho que a pandemia trouxe muito isso, da gente expandir o campo das possibilidades, né? O que a gente ficava se limitando muito, ah, não vou fazer por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo. Em casa, para não enlouquecer, a gente acabou fazendo. Então surgiram muitas colaborações, esse trabalho que eu fiz 30 Bits virou um álbum e nesse álbum tem faixas que tem vozes que foram gravadas no WhatsApp para mim, entendeu? Tem de tudo, assim. Então é possível, acho que essa é a mensagem que eu quero passar, assim. É possível, né? Sempre buscando o primor, mas não se deixar travar quando você não consegue a situação ideal. Gente, como foi bom ouvir isso, Joana. Inspirador. E também, eu acho que o pessoal que está aqui no chat, né? Principalmente as meninas. Estão... Eu conheço algumas, né? Eu acho que elas se sentem representadas nessas falas, né? Reflexão muito importante, Laura. A Ivna, de novo, fugir do perfeccionismo que trava meu maior problema. Justamente porque essa síndrome do impostor atinge mais as mulheres e esse perfeccionismo que não é aquele perfeccionismo de querer as coisas legais, bonitas, bem feitas, né? Mas é aquele, assim, que como sempre tem que estar muito mais perfeito do que aspas eu consigo fazer, então eu nunca vou estrear, eu nunca vou parir essa obra de arte, eu nunca vou colocar no mundo. E aí a gente fica se sabotando, né? Então é toda uma construção cultural em torno disso. E quando você se liberta desse perfeccionismo, você abre espaço para um lugar que você desconhece e que pode ter grandes tesouros. Então isso falando, me lembrando da questão da performance, até no canto mesmo. Quando eu me desobriguei a ser uma diva do jazz, que era o que eu estudei muito tempo para ser, quando eu me desobriguei disso, falei, bom, eu tenho uma filha, não vou estudar canto todo dia, não vai dar. Então, assim, quer saber? Deixa só eu cantar, assim. E aí eu descobri coisas que eu não me permitia fazer com a voz, que são arriscadas, né? Que pode ter crítica, que pode ficar ruim também, mas que podem trazer outras nuances artísticas, que isso é uma coisa que o teatro traz bastante também, das emoções, do real, do carne e osso, e que é o que define quem você é, diferente de um padrão. Então, quanto mais a gente tenta ser perfeito, o perfeito, ele sempre está comparado a algum padrão. Então, se você atingir a perfeição, você vai se anular, porque vai virar reprodução em série. O artesanato é isso, é a falha, né? É aquele risquinho ali na madeira que só aquela madeira tem. Então, acho que a gente achar esses risquinhos que a gente tem, que são o nosso charme, é importante também se permitir isso. Mas também, assim, dentro dessa questão das mulheres, eu já vi muita mulher subindo em palco sem estar preparada para isso, só com a desculpinha de que sou mulher, né? E aí a gente tem que cuidar para não cair nesse machismo mascarado, né? De, ah, eu sou mulher, então eu posso, mesmo não sendo, não estando pronta para isso. Então, não, você tem que ter mesmo esse primor, né? Buscar, mas não se deixar travar. É bem delicado mesmo. É um jogo de equilíbrio, né? De energias e, 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 assim, propostas, visões de mundo. Mas isso que você está falando é encontrar eco, viu? Aqui no Globo do Chat, enfim, e muita gente que está assistindo, porém, não está comentando. Então, Joana, teria mais alguma coisa que você acha importante deixar, né? Acho que você já falou muita coisa útil e muita coisa valiosa. Essa coisa de se experimentar, se permitir, não é coisa de outro mundo, não é só para os grandes gênios, assim, oh, fulano que tem não sei quantos anos de estudo, em composição, compõe para a orquestra, compõe para não sei o que, é muito mais no exercício de abertura e de levar a sério a busca, né? E você falou bem, né? Essa parte assim, não é porque você está buscando, levando a sério a busca, é que você vai fazer qualquer coisa, né? E ainda utilizar como desculpa o fato de ser ou ser mulher ou sou iniciante ou outra coisa assim. Muito bonito tudo o que você está trazendo. Teria mais alguma coisa fora essas preciosidades que você nos trouxe, que você gostaria de deixar, não? Para esse povo que quer entender mais gentilha sonora, eu vou fazer questão de deixar esse caminho assim mais fácil, vou falar tal e tal, se eu soubesse de tal coisa quando eu comecei, melhor teria sido minha vida. Ai, nossa, eu acho que não tem um caminho pronto, ainda mais no Brasil, que a gente tem que sambar mesmo, e me coloco à disposição, assim, eu tenho muita vontade de falar sobre isso, gosto de falar sobre isso, gosto de ensinar, então se a galera quiser montar uma turma aí, a gente faz um curso, faz alguma coisa para passar os conhecimentos, e também estou disponível nas redes, no Instagram, principalmente é o que eu mais uso, e se vocês puderem dar aquela força lá de seguir na plataforma de streaming que vocês curtem, o Spotify, o Deezer, essas plataformas, é muito importante para a gente, então quanto mais esse incentivo rola entre público e artista, ou mesmo entre colegas e artistas, mais forte a gente fica, então seguir lá, curtir, botar para escutar, pode botar para escutar no mudo, deixar em loop, brincando, compartilhar, indicar, adicionar nas playlists, tudo isso, às vezes a gente perde a noção do quanto é importante, mas é muito importante, é para isso que a gente está trabalhando, e estou aqui, estou disponível para quem quiser conversar mais, trocar, a gente fazer experiências. Maravilha, Joana, deixa eu ver se tem mais comentáriozinho lindo, estou aqui, sinto me representada demais nas falas da Joana e Ju, na pandemia comprei os equipamentos também, muita gente foi despertando, na pandemia, para essas possibilidades, e fiz hoje, acho que tem essa questão, essa questão importante também, que a música não é o equipamento, o equipamento é o meio, então ele é importante, é que nem o instrumento, aquela pessoa que vai na loja cumprir um instrumento mais caro, achando que vai tocar melhor, não é bem assim, então é também confiar em si, essa coisa que eu falei, deu certo com o fonezinho do celular, então quando a gente tiver orçamento de ir para um estúdio, de contratar uma orquestra, de fazer um arranjo, uau, assim, céu, mas enquanto não, não se limite pelo equipamento que você tem, vai fazendo com o equipamento que tiver, essa ajuda, pede emprestado, dá um jeito, desculpa, a Jo te interrompi, estava no meio da fala. Nada, querida, pode falar, pode falar o quanto quiser, estamos aqui, para te ouvir mesmo. Acho que é isso, não sei se você preparou mais alguma coisa, gostaria de deixar mais alguma mensagem da trilha sonora, a palavra da trilha sonora. Acho que é isso, eu até tinha separado aqui que a gente conversou hoje, dá para compartilhar a tela, mostrar, eu separei uns links, mas é tudo coisas que vocês podem encontrar, então não vou tomar o tempo de vocês com isso. Então tem os álbuns de trilha sonora, o álbum de trilha sonora para teatro, se chama Sem Sal, Sem Açúcar, o álbum de trilha sonora do filme A Parteira também está nas plataformas, é só procurar o meu nome, colocar A Parteira, o álbum mais recente foi um álbum de trilha para dança, que se chama PIB, Produto Interno Bruto, que é um espetáculo que foi reconfigurado para vídeo e ainda vai ser lançado em algumas plataformas de cultura lá de São Paulo, então por enquanto a gente lançou só a trilha sonora e a gente está no aguardo do pessoal do site, do portal, lançar o vídeo com a obra inteira. Tem esse álbum de 30 Dias 30 Bits que está lá, é uma música para cada dia, então dá para você ir escutando ver que dia é hoje, hoje é dia 7, bota lá a música Day 7 e vê se tem a ver com o seu mood do dia e é isso, no YouTube, isso é uma coisa para quem está interessado em trocar mais sobre esses processos, quando eu fiz os 30 Dias 30 Bits, depois que eu fiz eu lancei o álbum e depois eu fiz uma sequência de making of, então cada faixa eu fui fazendo um videozinho contando um pouquinho sobre como foi a criação, mostrando o projeto e isso tudo está em uma playlist do meu YouTube também, é bem amador, bem caseiro, aquele esquema pandemia quando a gente ainda não estava se mobilizando para ajustar cenário, fazer as coisas direitinho, ainda estava bem tosqueira mesmo, mas está lá para quem se interessar em acompanhar o processo de criação. E é isso, agradecer, agradecer a vocês que ficaram aqui presentes e o convite e que essa iniciativa cresça, como eu falei no começo, que tem muita coisa para se fazer ainda. É, vamos organizar o curso. Bora. para perguntar o pessoal, aí os interessados, Ivna, Beatriz, Laura, é, ah, teve um comentário que eu acabei não falando, né, Bruander falou, esse lance do aumento do dólar me pegou de jeito, tive que começar a vender brigadeiro para desenrolar meus equipamentos. Verdade, a alta dos ring lights e tudo, ficou caríssimo, né, o suporte de celular, então, meu Deus do céu, ficou super caro. É isso, olha, pessoal, a gente vai ver uma forma de desenrolar esse curso aí, talvez pelo encanto e, e ter a Joana conosco, né, dando aula, eu vou ver com ela como é que a gente articula, como é que fica essa parte. e, ó, o pessoal do Mauque colocou o canal da Joana no YouTube, para quem quiser conhecer mais sobre a obra dela e tudo. Ah, e Joana também te parabenizar publicamente, tá gravidinha de novo, gestando, além de música, trilha, vida, movimento de mulheres, gestando gente, né, vidas. produzindo um beat constante aqui de coração. É, sempre criando, mas é isso, né, você já falou um pouco, ah, me permite uma última pergunta? Claro. Você já falou um pouco sobre essa coisa e eu compartilho com você dessa energia. Você falou muito, muito não, você falou em algum momento sobre, olha a zoada aqui, né, dos pequenos. Você falou sobre que ser mãe te dava essa energia de querer lutar e de querer realizar as coisas, porque você precisa dar um futuro para o seu filho, no caso, para a sua filha, né. E igualzinho eu penso, acho que é a maioria das mães. Então dá esse, essa gana, né, essa vontade de correr atrás. É a energia do corre, né, tem a ver com hormônio, tem a ver com cultura, tem a ver com, com um monte de coisa. Mas tem, há outros tipos de interação da maternidade, positivas ou negativas, que impactam na, impactam na Joana criadora, né, a Joana artista, a Joana, compositora, a Joana militante da cena, porque eu acho também interessante quando as mulheres falam disso, para desmistificar essa coisa de maternidade e vida de artista. Porque justamente, o homem é, você falou uma coisa interessantíssima, o homem é permitido sair e cuidar da vida de artista. e a mulher, mesmo sendo artista, normalmente, ela vai dar uma desacelerada ou, na maioria das vezes, parar com tudo, né? E onde você tem encontrado essas forças para, não, vou continuar, mesmo no meu passo, mas, não vou sair daqui, não? Ai, gente, onde encontrar forças, eu não sei nem dizer, porque eu já passei por vários momentos que eu olhei assim e falei, velho, não vou aguentar, não. Ou eu vou enlouquecer, ou eu vou ficar doente e morrer, não vai dar, tá, além. E aí, você dá mais um passinho e você vê que deu, né? Consegui dar mais um passinho. E vamos nessa. Quando você acha que já viveu os piores desafios da sua vida, parece mais cabuloso ainda. Você olha assim, ah, tá bom, já metade disso aí, já sei, o resto a gente tira de leito. Então, eu, nesse momento, tenho vivido questões assim, né? Revendo, a minha filha tem quase 10 anos, então, eu já tinha, já estava novamente na área, né? Independente, podendo viajar, deixava com a vovó, fazer as coisas. E agora, me vendo nesse lugar, grávida de novo, solteira e com a incompreensão, né? Então, tem esse lugar ainda de quando a gente se relaciona com pessoas que não são artistas. Ainda tem muito esse lugar de preconceito. Ah, você fica aí brincando, né? Fica aí cantando enquanto eu estou aqui batalhando. Aí, você vem me exigir dinheiro, né? Nossa, é muita coisa para falar. Se eu fosse falar aqui, a gente ia ter que lavar uma roupa bem, bem grande, de um cesto gigante do tamanho do mundo de roupa seja para lavar nesse aspecto. Mas, assim, o que é positivo, né? Na minha trajetória. Eu contei com pessoas e equipes de muito amor, assim. Então, esse pessoal do teatro, quando a gente começou a trabalhar junto, minha filha ainda mamava. E já era grandinha, porque eu amamentei até os três anos de idade dela, mas ela ainda mamava. e os ensaios aconteciam. Pegavam o comecinho da noite, a hora que ela já estava com sono. E a equipe foi muito compreensiva, assim, no sentido de acolher. Alguém parava de trabalhar para ficar com ela quando eu estava precisando trabalhar. E, às vezes, no meio do laboratório, ela estava no sling no meu colo, entrava no palco, participava das coisas. e dava, às vezes, umas opiniões, né? Então, maravilhosa essa opinião de criança em processo construtivo de uma obra, porque elas falam aquilo que o público pensa, mas não fala, né? Por que esse negócio é aí? E aí você olha, realmente, por que esse negócio está aqui? A criança que sacou. Ou, então, um significado além que você nunca pensou. Então, isso é muito rico de ter uma criança junto, na equipe, participando. e também na escola de música que eu dou aula em... Agora estou online, porque eu estou aqui em Natal, mas a escola de música que eu estava dando aula em Recife, eu levava a minha filha, ela ficava na recepção e os donos super compreensivos. Então, a gente tem essas brechas, né? Que a gente vai cavucando, assim, com os desafios, claro, mas também já fui expulsa de... Estava na plateia de um espetáculo com minha filha e por causa de um chorinho me pedirem para me retirar. Já fui ameaçada de conselho tutelar porque estava num show e minha filha chorou. É assim, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar em casa, trancada, né? Então, a gente passa por muita coisa e eu acho que é muito desejo de vida que eu tenho, sabe? Eu tenho muito... Além de todas as dificuldades, é muita gana, assim, de viver tudo, de viver e sentir as coisas e vamos nessa. A gente cai, chora, sofre, fica um dia inteiro querendo morrer e depois volta. E acho que a arte é muito disso também, é muito dessa entrega. Muda o seu microfone, Ju. Coisa linda, eu disse. E, mais uma vez, pela enésima vez, agradeço a sua presença. Esse papo foi muito importante para nós, engraçado que muitas pessoas que demandavam nas disciplinas de canto popular da UFC alguma coisa sobre trilha sonora, eram meninas, né? Elas eram quem queriam mais. Eu acho que tudo isso foi muito enriquecedor para... Esse background, né? De você saber, poxa, não é glamour, é corre e é acreditar em si e é contar com a força de outras pessoas, se rodear, né? Das possibilidades, ir atrás, esperar um pouco, ir de novo. e eu acho que a tua trajetória tem isso e traz isso, né, Jo? Obrigada por estar aqui com a gente e com essa energia de criação, de ventre, de mãe e de artista e de mulher que se posiciona nas diversas cenas onde está presente. Muito obrigada mesmo, Joana. Eu sou admiradora. Muito, eu sou admiradora. Na hora que eu ouvi você cantar pela primeira vez, eu fiquei assim, minha gente, que mulher é essa? Maravilhosa. Então, admiração, recíproca. E de novo, é só agradecer, gente, por tudo. É isso. Agradeço também ao público lindo que está aqui, né? Quem se manifestou nos comentários que eu estou vendo? A Ivna, Jordi, Beatriz, o André Dias, Laura Freire, muita gente. E agradeço ao Malki por nos ceder esse espaço tão lindo, tão qualificado. Quando estiver em Fortaleza de novo, Joana, você tem que fazer alguma coisa no Malki. O Malki é um museu dedicado normalmente a artes visuais, mas que acolhe manifestações artísticas de todas as áreas e com muito carinho, cuidando, sabe? Com muita atenção de cada artista, respeito demais. É um lugar muito legal. Obrigada, Saulo. Obrigada. Quem está aqui também junto com o Saulo é Ricardo. É Ricardo. Isso. Aí, a gente vai fechar aqui a live da Joana. Acho que não tem mais perguntas. Só muito parabéns, coraçãozinho. Negócio muito cunhido. Muito emojis. Obrigada. E estou vendo aqui os comentários André. Valeu. Obrigada, Laura. Pessoal que também acompanham no Instagram. Valeu. Obrigada, Ju. De nada. Boa noite. Vem o curso. Fiquem atentos. Beijão, Juna. Obrigadão, linda. Muitíssimo obrigado pela participação da Juliana e da Joana com essa apresentação dessa live incrível. Queria dizer com mal que agradece muito a participação de vocês. Espero que vocês voltem para nos visitar presencialmente, tá bom? Tenham uma ótima noite. Tchau. 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 E aí, tchau.